Música Boa tarde, eu estou aproveitando aqui o horário eleitoral gratuito do Brasil Urgente Meu nome é Coupade Braulio, eu sou candidato a qualquer coisa E vou lançar para vocês aqui os meus projetos de lei, de governo, do que você quiser Eu aqui para a saúde, vamos falar um pouco da saúde rapidamente, porque o nosso tempo é curto A saúde é uma coisa muito séria Eu tenho uns projetos bons aqui, que é por exemplo saúde em casa Esse pessoal falando de saúde em casa, o que eu vou fazer? Eu vou lançar uma lei proibindo que a pessoa estiver doente Sair de casa para não contaminar as outras pessoas Esse é o meu projeto para a saúde em casa E também nós vamos combater as doenças contagiosas Nós vamos distribuir aspirina e dipirona para toda a população, que o espirro pode causar um dano maior Eu tenho outro também, criação da lei antitabagista Que é esse negócio de ficar fumando, que dá câncer nos pulmões, que é esse troço todo O que eu vou fazer? Eu vou proibir a venda de isqueiros e palitos de fósseis em qualquer lugar do país Que aí o cigarro apagado não dá problema de saúde O cigarro aceso é que dá problema Eu descobri isso agora Meu nome é Cumpadi Braulio e eu sou candidato aqui O que que eu sou? Candidato a quê mesmo? É isso mesmo, o senhor pode votar o número que o senhor quiser De dezenas de milhares para baixo, eu estou pegando Tá bom? Obrigado a vocês Tchau